olá pessoal tudo bem com vocês sou professor de assessores e ciências e nós estamos aqui para mais uma vídeo aula do nosso conteúdo hoje nós vamos falar um pouco sobre a lua a gente entra num numa nova parte do nosso conteúdo a respeito de corpos celestes a respeito da de corpos celestes os seus movimentos a terra o sol ea lua e hoje a gente começa falando um pouco sobre a lua a lua ela é o único satélite natural que a terra possui ela está mais ou menos um pouco mais de 380 mil quilômetros distante da terra bem distante bem longe mesmo e ela é um satélite não tão grande apesar da gente ver às vezes a lua grandona ela não é um satélite muito grande para você ter uma ideia a lua ela tem basicamente perto de um por cento só do tamanho da terra apenas um por cento da massa que o nosso planeta terra possui só que apesar dela ser um corpo extremamente pequeno a gente consegue principalmente à noite ver a lua destacada no céu ver a lua bem bem destacada dependendo da fase lunar dependendo da posição da lua a gente consegue enxergar essa lua bem grande é no nosso céu porque a gente consegue perceber isso porque a lua ela é chamado de corpo iluminado o que significa um corpo iluminado ela é iluminada pela luz do sol o que significa que ela não tem luz própria é diferente das estrelas quando a gente vê lá no céu aquele monte de estrelas uma noite é estrelada por exemplo o céu estrelado as estrelas assim como o sol é um corpo que possui luz própria então é um corpo que emite luz e aí por isso que nós conseguimos enxergar mas a lua ela não tem luz própria a luz que nós enxergamos na lua nada mais é do que a luz do sol refletida da mesma forma que você consegue observar um objeto aí na sua casa que você consegue enxergar ao seu redor as coisas que é o fato da luz bater no corpo e voltar para os olhos é isso que explica também o fato de nós enxergarmos a lua a lua só é vista graças à possibilidade dela refletir a luz do sol então só a luz do sol bate na superfície da lua e volta aqui para terra e é por isso que nós conseguimos perceber esse corpo bonito que a lua é esse corpo celeste iluminado que dependendo da fase tá tá bem iluminado tá bem grande tem aquela vista bonita bacana só que a lua apesar dela ser iluminada e graças à gravidade e a gravidade que explica o fato da lua está ao redor da terra tá ok e também isso vai explicar a terra ao redor do sol uma força chamada força gravitacional que é uma força que mantém os corpos celestes um perto do outro e não faz com que os corpos celestes se percam no espaço por exemplo a lua ela faz o movimento em relação ao planeta terra em relação ao nosso planeta e esse movimento ele assume dois tipos é de ela vai descrever dois tipos de movimentos o movimento de rotação e um movimento chamado revolução a semana que vem a gente vai falar da terra a gente vai perceber que tem os nomezinhos diferentes mas basicamente é quase o mesmo tipo de movimento o que é o movimento de rotação o movimento de rotação é quando a lua gira ao redor do próprio eixo isso é a rotação da lua agora o movimento de revolução é o movimento que a lua descreve ao redor do planeta terra então o que acontece quando a lua vai se movimentar ao mesmo tempo que ela gira em torno do seu próprio eixo ela também vai girando ao redor do planeta terra e esses dois movimentos são quase que sincronizados já viu aquela aquele esporte olímpico nada sincronizado onde todo mundo faz o mesmo movimento a lua consegue fazer esses dois movimentos a revolução ea rotação ao mesmo tempo então à medida que ela vai fazendo rotação ela também vai fazendo revolução e os dois movimentos são tão sincronizados que até mesmo tempo de duração deles são bem parecidos que são aproximadamente 27 dias então a lua demora 27 dias para dar uma volta completa ao redor da terra e também demora 27 dias para dar uma volta completa ao redor do seu próprio eixo por isso que às vezes parece que a gente só consegue enxergar um lado da lua já parou para ver a lua e por mais que você observe a lua parece que você tá vendo sempre o mesmo lugar na lua é por causa disso porque a medida que ela vai rodando em torno disso ela também vai rodando em torno do planeta terra e é por isso que meio que quando a gente começa a observar com mais frequência lua parece que a gente tá enxergando o mesmo lugar da lua por causa da sincronia desses dois movimentos pelo fato desses dois movimentos estarem bem sincronizados está ok e possuir em basicamente é basicamente o mesmo período que é perto de 27 dias então não esquece rotação é a lua rodando ao redor do seu próprio eixo revolução é a lua movimentando ao redor do planeta terra e à medida que essa lua vai tendo seus movimentos os dois movimentos tá bom tanto de rotação quanto revolução ela vai recebendo diferentes intensidades de luz falei para vocês agora que a lua é um corpo iluminado ela recebe a luz do sol ea partir do momento em que ela recebe essa luz e reflete essa luz é que nós conseguimos enxergar ela foi isso que eu disse para vocês dependendo da quantidade de luz que ela recebe e da e do movimento que ela está descrevendo vai fazer com que ela possa ficar totalmente iluminada parcialmente iluminada ou sem nenhuma iluminação essa mudança de iluminação da superfície lunar nós conhecemos como as fases da lua já escutou falar sobre as fases da lua as fases das lua ela as fases lunares elas são explicadas justamente pela diferença de intensidade que a lua de luz que a lua acaba recebendo e acaba refletindo pra gente então cada fase lunar ela vai se diferenciar pela quantidade de luz que ela consegue refletir que ela consegue mandar de volta e nós conseguimos enxergar quais são essas quatro fases as fases são nova quarto crescente cheia e quarto minguante vamos entender qual é a diferença de cada uma dessas fases lunares presta atenção aqui pra mim ó o que define a face é a fase lunar se ela é nova se ela é cheia se ela é quarto crescente se ela é quarto minguante por exemplo é a quantidade de luz que ela reflete ou seja a a forma com que a face iluminada da lua tá voltada pra terra como que acontece vão pensar comigo seguinte olha nosso desenho onde a gente tem mais ou menos o esquema aonde a gente olha pra lua na fase de lua nova quando a gente tem lua nova significa que a parte da lua que recebe sol não tá voltada pra terra e por conta disso nós não conseguimos enxergar a lua iluminada sabe porque a gente não consegue enxergar lua porque a lua meio que nasce e se põe junto com o sol ela nasce junto com o sol e se põe junto com o sol então por isso que na lua nova nós não conseguimos enxergar a lua de noite porque a lua ela fica a quase que alinhada com a luz solar e aí o lado da lua que fica com luz não é possível de ver na terra a terra só consegue enxergar o lado da lua que tá sem luz por isso que a gente não vê a lua então é isso que significa a minha fase é a minha fase é chamada de lua nova depois da lua nova a gente tem uma fase chamada de quarto crescente o que que é a quarto crescente a quarto crescente é quando a gente olha lá para o céu olha lá para a lua e a gente só consegue ver o lado oeste da lua iluminado já sei o que que é lado leste o que que é lado oeste presta atenção aqui comigo quando você olha de frente para a lua o seu lado da direita a sua direita é o lado leste a sua esquerda é o lado oeste então quando você olha para a lua e você vê a parte esquerda da lua iluminada significa que você tá vendo uma lua chamada quarto crescente tá ok quarto crescente nessa fase por ela estar sendo iluminada pelo lado esquerdo pelo lado oeste ela fica a 90 graus da 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 luz solar da incidência solar tá bom depois da quarto crescente nós temos uma fase chamada lua cheia a lua cheia é aquela lua bonita que a gente gosta de ver que a gente gosta de tirar foto porque a lua crescente é quando ela tá totalmente contrária ao sol e aí toda a luz do sol bate na lua e quando toda a luz do sol bate na lua eu acabo enxergando a lua por inteiro por isso que a gente vê aquela lua bonita que a gente chama de lua cheia totalmente iluminada então na lua cheia nós conseguimos ver toda a lua iluminada até que a gente vai para a última fase lunar que é uma fase chamada de quarto minguante e como que eu sei que a lua tá na fase quarto minguante quando eu olho para ela e a fase leste dela ou seja a direita da lua é que tá iluminada bacana então as fases vão se diferenciar pelo lado em que a lua está iluminada então quando a lua não fica iluminada nós chamamos de lua nova quando é o lado oeste que está iluminado seja esquerda da lua que está iluminada nós chamamos de quarto crescente quando a lua está toda iluminada é chamada de lua cheia e quando é a parte leste a lado direito da lua que está iluminado nós chamamos isso de quarto minguante no geral cada uma dessas fases dura em torno de uma semana isso é um cálculo aproximado tá bom não é um cálculo certinho para gente ter um cá é uma data um tempo certinho para que isso se movimenta tá bom não é um movimento certinho mas é assim que nós definimos e porque que a luz na lua ela vai mudando porque que ela fica nova porque que ela fica quarto crescente porque que ela fica cheia porque que ela fica minguante por conta dos movimentos de rotação e revolução que a lua pode fazer e é justamente por esse movimento que a gente tem a possibilidade de um acontecimento extremamente bacana de ser observado que são os eclipses os eclipses eles ocorrem a partir do momento em que os três corpos celestes terra sol e lua ficam alinhados eles ficam retinhos e aí quando eles ficam retinhos existe a chance de um poder entrar na sombra do outro e quando um corpo entra na sombra do outro nós temos os famosos eclipses e os eclipses podem ser de dois tipos podem ser pode ser um eclipse solar e também pode ser um eclipse lunar qualquer diferença deles já sei presta atenção aqui comigo ó aqui na tela tá aparecendo para vocês primeiro um eclipse solar como que eu sei que é um eclipse solar no eclipse solar eu tenho a lua no meio entre no meio não né porque não é uma distância certinha mas eu vou ter a lua entre o sol e a terra então toda vez em que a lua ficar alinhada entre o sol e a terra nós temos um eclipse solar vale lembrar que esses é essas esses eclipses são sempre observados durante o dia tá bom o caso do eclipse solar tem que ser observado durante o dia então ele acontece quando tá lá por exemplo a luz do sol bonitona e do lado a luz do sol apaga esse fenômeno é um fenômeno raríssimo de acontecer ok é um fenômeno bem raro de acontecer nós não conseguimos ver com tanta frequência e outra coisa não é todo o planeta do terra que vai ficar apagado que vai sofrer eclipse é solar porque como a lua tem um tamanho muito pequeno em relação ao tamanho do sol ela não consegue tampar o sol totalmente em todo o planeta terra o que que acontece uma parte da terra vai sofrer uma sombra chamada penumbra um tipo de sombra chamado penumbra é quando fica um pouquinho escuro mas não totalmente escuro agora outra parte fica totalmente apagado essa parte totalmente apagada a gente chama de umbra bacana qualquer diferença o lado que fica na penumbra que é uma sombrinha de leve nós chamamos de eclipse parcial agora a parte da terra que fica na umbra que é totalmente escuro é chamado de eclipse total então lembra para ser um equipe eclipse solar a lua tem que ficar entre o sol e a terra isso é um eclipse solar agora o que que é um eclipse lunar o eclipse lunar é justamente quando é a terra que fica entre o sol e entre a lua e aí geralmente os eclipses lunares vão ser vistos durante a noite em relação ao eclipse solar o lunar é mais fácil de ser observado mas também não é tão frequente se não todo eclipse é um pouco raro não é todo ano que a gente consegue observar um eclipse tá bom no eclipse lunar a terra fica tampando a luz do sol que chega na lua então a lua tá lá cheia bonitona e quando vai acontecer no eclipse lunar a terra vai tampando então a lua vai escurecendo vai escurecendo até ficar escura e depois ela volta a ser iluminada e refletir luz é e nós conseguimos enxergar isso é um eclipse um eclipse lunar bacana essa parte da lua esse movimento da lua não é para a gente reforçar essa nossa aulinha básica de hoje vocês vão fazer os exercícios 1 2 3 e 4 da apostila nova tá bom então não esquece já estamos na apostila nova e para essa semana os exercícios são os exercícios 1 2 3 e 4 fechado pessoal um grande abraço para vocês um beijo no coração de vocês se cuidem e até semana que vem tchau tchau em e aí e aí e aí